Oi, gente! Eu sou a Ioni do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu vou falar de Quem Sabe Um Dia, da Lauren Graham, livro que eu li para o Desafio Fuxicando sobre Chiquilites lá no Livros e Fuxicos. A Lauren Graham, para quem não sabe, é mais conhecida por seu papel de Lorelai na série de TV Gilmore Girls, uma série que eu adoro e desde que eu vi esse livro dela, então eu fiquei muito curiosa para ler, tanto por ser um chiquilite, quanto por ser um chiquilite escrito por ela, já que eu adoro a série, adoro a personagem dela, enfim. Aqui em Quem Sabe Um Dia, a gente tem a história da Fanny Banks, que está há dois anos e meio morando em Nova York e batalhando pelo sonho dela de ser atriz. O problema é que ela colocou um prazo para ela mesma quando ela foi para lá. Ela disse que se em três anos ela não conseguisse nada muito significativo que mostrasse, então, que ela tinha chances de conquistar esse sonho dela de ser atriz, ela desistiria de vez dele e passaria a fazer outra coisa. E agora faltam apenas seis meses para esse prazo expirar e ela ainda é garçonete num restaurante tentando conseguir papéis e sem lá sucesso para praticamente nada. Então, ela começa a correr atrás com mais afinco ainda para ver se ela consegue algo, então, nesses seis meses finais. O livro é muito divertido, a escrita dele é bem engraçada mesmo, então, que dá uma fluidez e uma leveza maior aqui. São várias as passagens bem engraçadas mesmo, tanto que, para mim, foi impossível não lembrar da Lorelai, então, a personagem da Lauren Graham, porque a Lorelai é uma personagem bem cômica. E, é claro, eu não sei também se essa associação que eu fiz foi justamente por gostar muito da série e da personagem, então, acabou sendo difícil desvincular uma da outra ali, né? Mas foi impossível não sentir aquele tom do humor dela aqui, mesmo que sejam histórias bem diferentes, personagens bem diferentes, com probostos diferentes, enfim. Mas acho que o principal aqui do livro é esse humor dele, esse tom realmente cômico que ele tem aqui na história. E a história, ela, em termos de acontecimentos, ela não vai muito além disso. A gente acompanha aqui, então, todas as tentativas da Franny, vê os testes que ela vai participar, as conquistas e as não conquistas dela. E só que o diferencial aqui, então, é que com tudo isso, né, conforme a gente vai ver essas tentativas dela, a gente, no fundo, vai percebendo que a gente está também em busca da própria autoaceitação da Franny, da própria elevação da autoestima dela, porque ela é uma personagem muito insegura, é uma personagem que tem aí também um background um pouco negativo, digamos assim, aliás, né? Um background bem triste, porque ela perdeu a mãe quando ela era muito jovem, quando ela tinha 11 anos, se eu não me engano. Então, isso afetou também a vida dela. Ela é uma pessoa, então, que não só simplesmente está em busca de um sonho, mas que está em busca de si, e conforme a gente vai vendo essas tentativas dela, a gente vai vendo como ela vai se encontrando nesse caminho, né? Outro ponto também que eu achei bem interessante para ressaltar aqui é que o livro, diferentemente de muitos chiquilites, ele não foca numa história de amor, num romance. Existe romance, sim, aqui, mas ele não é o foco da história. Ela não está em busca de um par, encontrar um par para ela aqui não vai ser, não vai resolver os problemas dela, não vai resolver o que ela tem para resolver. Então, esse não é o foco da história. Mesmo que a gente tenha algumas cenas, não é o centro dos acontecimentos. Eu acabei não conseguindo me envolver tanto assim com a leitura, não pelo livro, mas acho que mais pelo momento em que eu li. Eu estou num momento em que eu não estou conseguindo me concentrar muito em nenhum livro, meio que uma ressaca literária aqui. Então, eu não consegui super me aprofundar nos acontecimentos. Mas, ainda assim, eu achei o livro bem divertido. Eu gostei dessa proposta dele, né, de não focar aqui no romance. Eu gostei de ver essa busca da Franny por si mesma. Gostei das várias passagens dela, os fatos hilários que ela acaba vivendo aqui. Tudo isso eu achei bastante positivo. E também eu só queria ressaltar mais um pequeno detalhe, porque eu tenho comentado bastante disso aqui no canal. Inclusive, eu fiz o vídeo falando sobre o machismo em muitos chiquilites. E não que ele não exista aqui. Tem momentos, sim, que a gente olha e vê que ele está lá, né? Não tem como, parece, fugir disso, gente do céu. Mas, eu gostei muito da abordagem que a Lauren deu para outros pontos, né? Então, aquela rivalidade feminina também, que é tão comum a gente ver, ela me surpreendeu em não colocar aqui, porque até tem uma personagem que ela se enquadraria nesse papel, que ela seria, digamos assim, a inimiga. E eu me surpreendi porque não é isso que ela faz. Ela é uma das pessoas que estende a mão para a Franny. E eu achei isso muito legal. Não só também isso, como também o fato do romance não ser o centro aqui. Então, em muitos casos, né? Após a mocinha encontrar o mocinho, é que a vida dela muda e tudo fica lindo. E não é o que acontece aqui. Ela está em busca por si, não em busca por outra pessoa. E isso eu achei bastante positivo. Achei legal ressaltar para vocês. Enfim, eu li o livro, então, para cumprir o item, ler um livro que não tenha nada rosa na capa. Eu até fiquei em dúvida porque tem uns canos aqui, sei lá, que até me pareceu algo meio rosado, mas não é um rosa. Então, eu considerei. Valeu para o desafio. Contem para mim agora como está o desafio de vocês, o que vocês leram, o que vocês estão lendo, se vocês não conseguiram ou conseguiram cumprir o item esse mês. Tem algum que já ficou para trás. Deixe, então, aí, as dúvidas de vocês. Eu aproveito para esclarecer. E é isso aí. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever e acompanhar as próximas novidades. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu curtir. Aproveite também para acompanhar o blog nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook principalmente. Lá eu posto também bastante novidade. Posto sempre que tem promoção em submarina americana. Às vezes eu mostro livros aqui para vocês que eu comprei e vocês falam, ai, meu Deus, como que eu não vi essa promoção? Então, lá no Facebook eu posto. E é isso aí. Beijos a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí